Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, desde que eu voltar aqui, sei que amanhã... Fala, beleza? E aí, curtiu a videoaula? É isso aí, essa é mais uma demonstração das videoaulas que eu estou fazendo diariamente. Essas videoaulas são de clientes que têm dificuldade em tirar música e, no lugar de ficar indo para o Cicla Club, preferem adquirir um tutorial completo, onde, além de aprender a música, ele também estuda o contrabaixo, aprende os conteúdos que foram usados nessa música, e aí ele acaba desenvolvendo, porque videoaulas de tutoriais de músicas completas também fazem com que você desenvolva o seu instrumento. É isso aí. Está afim de adquirir essa videoaula completa? Você tem várias opções. Vamos dizer assim. Primeira opção, você pode se cadastrar na minha plataforma de aula e sempre as videoaulas eu atualizo lá primeiro, tá? Na minha plataforma. Segunda opção, você pode ser membro do meu canal, aonde tem um link na descrição dessa própria videoaula. É só você clicar lá, você vai ver os valores e, sendo membro, olha a tabela de músicas completa que já tem lá para você estudar além dessa música. Outra opção é você entrar em contato comigo via WhatsApp para adquirir essa música, beleza? É isso aí. Valeu. Até a nossa próxima videoaula.